Música Tudo bem aí, ô Eli? Ô Dudu, a Fortuna, tudo bem aí? É Me dá o Fred Silveira Fred Silveira tá lá em Aruanã Já tá na Arena Record ali, a estrutura montada De onde nós vamos fazer a grande festa O Fred, já me falaram que começou cedo a programação Aí na Arena Record Boa tarde pra você Boa tarde, ô Luares Boa tarde pra você que tá em casa Às 8 horas da manhã já tinha gente perguntando Que hora que ia abrir A gente abriu exatamente às 8 horas Onde muita gente já veio pra curtir E agora, ó, tá acontecendo recriação Aqui pra você que tá acompanhando direto e ao vivo De Aruanã Detalhe, ô Luares, durante todo o dia Hoje, sábado e domingo Nós teremos aqui uma programação especial A Arena já tá prontinha Tudo organizado Pessoal que tá jogando bola aí Jogando vôleizinho, futevôlei São os amigos, os anjos Do Araguaia Essa meninada que faz parte aí dos Bombeiros Mirins Eles tão curtindo aqui Desde as primeiras horas da manhã A gente tá vendo aqui, ô Luares Vem comigo aqui, vem comigo E, ó, o pessoal tá aqui, ó Mostra, faz o giro aí, ó A família toda aqui O pessoal curtindo Filmando os filhões Os filhos aqui Dá tchauzinho aqui que nós estamos ao vivo, meu filho Aí, ó Todo mundo dando tchauzinho aqui, ô Luares Porque o pessoal já tá aqui Agora Eu fiquei sabendo que Goiânia Hoje amanheceu um frio Deixa eu contar pra vocês Chegou aqui não, viu Não chegou aqui É um sol pra cada cristão, meu irmão Vem comigo aqui A gente vai falar aqui Com os Bombeiros aqui, ô Luares O que é que são... Bom dia, meu irmão Tudo bem? O que é que são os Anjos do Araguaia? Bom dia a todos Anjos do Araguaia São crianças da margem do Rio Araguaia De um projeto do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás Que trabalha com as crianças Do Serviço de Bombeiro Militar E principalmente com o meio ambiente E preservação da água Rapaz, pensa na bolada Que eu peguei agora aqui Mas tá valendo Bora lá Obrigado, sargento Um abração Ô Luares, vamos seguir aqui mostrando O pessoal tá jogando uma bolinha aqui O som já tá... Oi, ô Luares, tô te ouvindo Pode falar Ô Fred, antes de você continuar Eu queria só... Quem tá aqui em Goiânia Aparecida Aqui na região metropolitana Deve tá falando o seguinte O Fred está em outro planeta Fred, hoje aqui em Goiânia Eu saí pra fazer uma gravação Hoje pela manhã Eu juro pra você Eu estava batendo queixo de frio Tava insuportável Agora nesse momento aqui Ainda tem em torno de 16, 17 graus Aqui em Goiânia Eu estava em Aparecida também Lá em Aparecida Eu tava na região da Serra das Areias Onde o clima... Eu tava... Não tinha como Ficar do lado da... Na rua, Fred Pra você ter uma ideia Como é que tava Olha, tem inclusive imagens agora Mostrando como é que tá a Goiânia Passa uma invejinha boa Ninguém tá aí Curtindo o sol, Fred Ó, deixa eu te falar um negócio Só pra você ver Ô, ô, Samuca Vira lá Ó como é que a galera tá chegando Sem camisa Sabe por quê, meu amigo? Aqui o sol tá quente, ô Luares O sol aqui não deu trégua Aruanã, todo mundo já sabe Que é um local quente Estamos às margens do Rio Araguaia E é muito natural Esse clima pra essa região Então você que tá em Goiânia, meu parceiro Aqui o sol tá pegando fogo Pode vir pra cá Que aqui não tem frio não, viu Luares O calor aqui tá intenso Agora Vem comigo aqui, Samuca A gente tá falando de calor Mas aqui, ô Luares Nós preparamos tudo Pra receber o nosso público Tudo pensado nisso Justamente por causa do calor Aqui em Aruanã E ó, a galera tá se recreando Aqui, brincando Desde as primeiras horas da manhã A meninada tem aquela energia Essa É a Arena Record Onde amanhã Nós teremos o Balanço Geral Especial Às margens do Rio Araguaia Ao vivo Ô Luares O pessoal tá perguntando Que hora que você chega, meu irmão? Vou chegar à noite aí, viu À noite eu Vou tá chegando à noite aí Em Aruanã, viu Pois é, o pessoal já tá chegando de Goiânia Hoje, quando eu levantei cedo A cidade já tava lotada E todo mundo perguntando Ô Luares vem mesmo Ou é só história Que tá lá em Goiânia Dizendo que vai e que vai Eu falei, ó Deve chegar por aqui hoje E amanhã O pessoal diz que quer que você apresente O jornal O Luares aqui De sunguinha do Tazã, hein Ô Fred Ó, daqui a pouco você volta Não sei não Vai depender do público Se o público vai querer Ô Fred, uma última pergunta rapidinho À noite aí, como é que está? Porque será que o meu jatinho Consegue pousar em Aruanã Nesse clima de neblina Que tá aqui em Goiânia Será que aí vai tá aberto o tempo? Eu consigo pousar de jatinho aí À noite ou não? Ô Luares, consegue sim O aeroporto tá liberado pra você Agora eu só vou te dar um recado Viu, meu irmão Você vem pra Aruanã Já descansa bastante Porque a farra aqui É a noite inteira A madrugada toda O pessoal vem pra curtir A arena não desliga um minuto sequer Então pode vir com o seu jatinho Tá liberado É só chegar e pousar E ó, você que tá em Goiânia no frio Meu amigo Aqui ó A testa tá minando Vem pra cá que tá calor Daqui a pouco eu volto a falar com o Fred Silveira A Arena Record Tem programação Eu tô o dia inteiro E pra galera Com várias atividades O dia inteiro mesmo, né? E amanhã eu faço o programa Lá de Aruanã Você que estiver na região Vai pra lá curtir com a gente Você que estiver em casa também Fique ligado a partir de uma hora da tarde E esse foi o nosso momento Record no Araguaia Tchau 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 Tchau